Combien coûte ce, c'est, 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 e eu falo a coisa. Vamos pegar o exemplo do croissant, só para a gente partir de um ponto que a gente tenha uma referência. Pode ser qualquer coisa que você precise saber o preço. Imagina que você está em uma loja e você quer comprar uma caneta, que você quer comprar um croissant. Aí você precisa perguntar quanto custa, porque você não sabe quanto custa. Frase essencial da língua francesa. Então você vai perguntar, combien coûte? Combien coûte? Quanto custa? Olha a frase escrita para você ver como ela é parecidinha com o português. As pessoas não vão te ensinar isso em geral. E isso vai fazer com que você perca muito tempo tentando decorar as palavras. Mas se você olhar, combien coûte? Quanto custa? Principalmente a palavra coûte, ela tem uma semelhança com o português. Então, se você imagina que esse chapéuzinho tem um S e depois custe, custe, custa. Combien coûte? E aí por que eu coloquei tantas palavras com barras? Ce, sete, sete, se. Vai depender da palavra que eu escolher. Se eu estiver falando de um croissant, eu vou falar combien coûte ce croissant. Qual das opções? A primeira. Ce croissant. Por quê? Croissant é masculino, é um croissant. Quanto custa este croissant, tá? Em francês existe a mesma coisa. E aí eu vou falar combien coûte ce croissant. S'il vous plaît. Se eu estiver falando de uma... Peraí, caneta é masculino. Deixa eu pegar. Alguma coisa. Um óculos, tá? Vamos imaginar um óculos. Um óculos em francês é sempre plural. Então vai ser a última opção que tem. O CES. S. Aí eu vou falar C. Combien coûte ces lunettes? Combien coûte ces lunettes? Tá bom? Combien coûte ces lunettes, s'il vous plaît? Mesma coisa. Se for uma coisa no feminino, uma flor. Sete fleurs. A segunda palavra, aquela C-E-T-T-E. Combien coûte cette fleur? E esse último que eu não tinha traduzido ainda, que é C-E-T, é quando a palavra é masculina, mas começa com uma vogal, tá? Então, por exemplo, este elefante. Combien coûte cet éléphant? Cet éléphant. Tá bom? Bom, não precisa encanar que você tem que aprender tudo isso de uma vez. Não, eu só tô colocando aqui pra que você saiba que C-E-T-C-E-T significa este ou esta. E C, no plural, significa estes ou estas. É simplesmente quando você aponta pra alguma coisa que você quer comprar. Então aqui você tá perguntando quanto custa este ou esta, ou estas, ou estes. E aí você tem essas quatro opções. E aí não esquece de usar essa marca cultural que é o SILVUPLÉ, por favor. Então, próxima frase, é uma frase quando eu tô perdido. Então a gente tem a frase do banheiro, mas se eu não tô, assim, procurando banheiro, eu posso procurar outra coisa. Por exemplo, Comment je fais pour aller à la tour Eiffel, s'il vous plaît? Seria, como eu faço pra ir a algum lugar? Comment je fais pour aller? Comment je fais pour aller? Como eu faço pra ir? Comment je fais pour aller? E aí eu vou substituir a palavra à la tour Eiffel por aquilo que eu estiver procurando. E lembra que o SILVUPLÉ aparece mais uma vez. Comment je fais pour aller à la tour Eiffel, s'il vous plaît? Vou repetir aqui pra você ver minha boca. Comment je fais pour aller à la tour Eiffel, s'il vous plaît? Comment je fais pour aller à la tour Eiffel, s'il vous plaît? Como eu faço pra ir na tour Eiffel? De novo, à la tour Eiffel, eu posso substituir por qualquer coisa. Comment je fais pour aller au restaurant? Comment je fais pour aller à la piscine? O que você quiser. Essas frases são essenciais nesse sentido, que você consegue usar essa frase pra modelar e criar infinitas outras frases que você vai precisar usar em qualquer situação necessária de comunicação da língua francesa. Lembra que esse SILVUPLÉ é uma marca de formalidade que é super importante em francês, beleza? Então, eu vou passar aqui pra nossa sétima frase. E a sétima é a minha preferida. J'apprends le français. Pouvez-vous parler plus doucement, s'il vous plaît? O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que eu estou aprendendo francês. Então, a pessoa sai falando desembestada em francês comigo, ao invés de eu me desesperar, eu vou avisar à pessoa que eu estou aprendendo francês e pedir pra pessoa falar mais devagar, por favor. É isso que eu tô fazendo. Avisando e pedindo pra ela falar mais devagar. A frase fica em francês da seguinte forma. J'apprends le français. Pouvez-vous... J'apprends le français. Pouvez-vous parler plus doucement, s'il vous plaît? Eu estou aprendendo. J'apprends le français, francês. Pouvez-vous parler plus doucement, s'il vous plaît? Você pode falar mais devagar, por favor? Você pode falar mais devagar, por favor? J'apprends le français, estou aprendendo francês. Pouvez-vous parler plus doucement? Você pode falar mais devagar, s'il vous plaît? É claro que só você conhecer essas frases, ter anotado no caderno, não vai fazer com que você transforme a informação em conhecimento. A grande questão está sempre nesse ponto. Como que eu transformo a informação em conhecimento? De forma que eu não preciso aprender francês, mas o que eu preciso é ativar o meu francês. É claro que você tem que ver com que você performe. É claro que você tem que ver com que eu faço. Eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso. É claro que eu tenho que ver com que eu consigo. O que é isso?